Música Olá amigos, estamos de volta com mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. E para os que assistiram o programa da semana passada, em que eu tive a grata satisfação de entrevistar o professor Eleutério Nicolau da Conceição, que nos apresentou parte da sua obra, porque a obra dele é muito mais vasta do que isso, Eleutério ele juntou o lado da pesquisa histórica, especificamente sobre Santa Catarina, com o dom que ele recebeu de Deus, da natureza, do DNA dos seus parentes, qualquer coisa assim, em que ele consegue desenhar e pintar muito bem. E ele teve a ideia de fazer a história de Santa Catarina em quadrinhos, escrito para adultos, não para crianças. Embora as crianças, hoje em dia com o nível de informação que elas têm, elas conseguem tranquilamente acompanhar os quadrinhos de cada uma das histórias que ele escreveu. Então, só para repisar, o último livro dele foi Nossa Senhora do Desterro, Os Primeiros Anos, depois Náufragos e Conquistadores. Temos também A Saga do Conquestado, Esboço e Um Livro Específico sobre a História da Vida de Gerânimo Coelho, Esboço Biográfico. O nosso amigo Eleutério está com um novo projeto e o objetivo deste programa é que ele nos mostre como se monta um projeto para fazer o trabalho dele. Então, sem maiores delongas, Eleutério, a palavra é sua e a propósito. Seja muito bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, Domão. Esse projeto, como todos os outros, nasce de uma ideia que é transformada formalmente num projeto enviado ao Ministério da Cultura. Então, lá, o Ministério da Cultura analisa e autoriza que seja o projeto pela lei Rouanet, os benefícios da lei Rouanet. Então, nesse caso, uma empresa pode dirigir parte do seu imposto de renda para o projeto. A empresa não tem nenhum gasto adicional, porque já teria que pagar o imposto de renda. Então, uma porcentagem do imposto devido pode ser direcionada para um projeto aprovado pela lei Rouanet. Então, assim foi feito. Esse meu projeto mais recente foi aprovado agora pelo novo Ministro da Cultura, que foi publicado no Diário Oficial, como todos são, no dia 3 de junho. Sim, é bem recente. É um projeto recente. Eu resolvi voltar a abordar o tema do Contestado. Por quê? Porque este ano, 2016, completam-se 100 anos da conclusão da Guerra do Contestado e da assinatura do acordo entre Santa Catarina e Paraná, que estabeleceu os limites entre os dois Estados. Paraná requisitava os limites no Rio Uruguai. Paraná queria ter fronteira com o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina requisitou e ganhou por duas vezes do Supremo Tribunal Federal limites do Rio Iguaçu para baixo. Então, toda aquela região de Pato Branco seria catarinense. Mas nenhum dos dois Estados aceitou o que o outro pedia. Sim. E estava em conflito. Por causa disso, havia indefinição na região. Pessoas que tinham documentação em Curitiba não eram reconhecidas pelos de Santa Catarina. E pessoas que tinham documentação de terra registrada em Florianópolis não eram reconhecidas pelo Paraná. E havia esse estado de conflito. E surgiram uma outra série de problemas, a construção de uma ferrovia cortando os estados, que foi concedida à companhia da ferrovia, 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E havia pinheirais nessa região. E a ferrovia tinha também uma companhia madeireira e uma companhia colonizadora. Então, construiu a maior madeireira da América Latina e cortaram muitos pinheiros, exportaram para os Estados Unidos, para a Europa. Só que nessa região, nesses 15 quilômetros de cada lado, nesses 30 quilômetros, então, já havia gente que morava há muito tempo ali, mas que não tinha documentação. E muitos foram expulsos pela companhia, que contratava guardas, que quem não saía por bem, saía por mal. Criou-se uma quantidade de pessoas revoltadas. Muitos dos funcionários, os trabalhadores que implantaram a ferrovia, quando terminou, foram levados de volta para o seu estado de origem. Mas outros ficaram por aqui sem ter o que fazer. Ficavam perambulando pelas fazendas, tentando arranjar um empreguinho para sobreviver. E surgiu uma coisa especial. A região tinha sido percorrida por um curandeiro, que era chamado São João Maria. E depois apareceu um outro, José Maria, que também era curandeiro. E os caboclos se juntavam em torno dele. E criavam acampamentos. E aí foi o início dessa... Começou a se formar o bolo da comoção social. Sim. E se desenvolveu durante quatro anos. Então, eu já abordei esse assunto na Saga do Contestado. Até ganhei um prêmio da Academia Catarinense de Letras pelo trabalho. Mas me pareceu interessante retomar o tema agora com mais aprofundamento. Alguns assuntos que eu não tinha abordado naquele primeiro trabalho, eu agora estou traçando. Estou desenvolvendo em detalhes. Então, dá um formato diferente. Eu vou fazer agora em quatro volumes. Vai ter um volume de texto e três volumes ilustrados em quadrinhos. E todos eles dentro de uma caixinha. Uma caixa especial, tamanho A4. Eu peço aí a técnica que enfoque... Me presta aqui. Pois não. Se bem que isso aqui é só um modelo. É, sim, lógico. É o que se chama de um boneco. É o boneco do projeto. Então, amigos, esse aqui é a capa. Dentro dessa caixinha, de uma caixinha desse tipo. Dentro dessa caixinha, aqui, a capa e a parte posterior. É claro que isso é feito em casa, na impressora. Não é o definitivo. Isso aqui é um esboço só para poder saber o que é que vai aqui, essa coisa toda. E quatro volumes. E quatro volumes. Um volume de texto. Então, aqui temos o volume de texto. E três volumes ilustrados em quadrinhos. Então, o combate de Irani, preliminares do conflito. Então, aqui especificamente... Guerreiros messiânicos. Aqui explicando os santos homens, né? Que lideraram os jagunces. O desenvolvimento do todo, né? Os herdeiros do monge. Guerreiros messianos, os herdeiros do monge. E a conclusão, quando vem todo o exército nacional com equipamentos, canhões e... O cerco final. 7 mil homens. E mostrando ali o desenho, aqueles que mais sofrem com a guerra. Se fala muito de heroísmo, de batalha, mas... O povo que... Sem dúvida. Sofre os defeitos. Velhos, mulheres, crianças. Exatamente. Até uma criança aqui chorando. Está bem sentido a expressão dela. Então, essa seria a conclusão da... A conclusão do que foi. O conteúdo está sendo elaborado. Eu uso parte do material já publicado na Saga do Contestado. Mas, refeito, rediagramado e redesenhado e com muita coisa nova. Entendo. Agora, isso aqui, esse projeto... Normalmente, um projeto desses aí que... Estou vendo que tem trabalho de pesquisa, de... É, um trabalho grande. É, um trabalho grande. Quanto tempo leva um trabalho desses, amigo? De um a dois anos. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Desde o início da coleta do material, pesquisa bibliográfica, iconográfica, desenhos a lápis e tudo mais. Então, eu tenho a sequência de algumas páginas aqui em diferentes estados dessa apresentação. Isso. Eu gostaria... Vou ter aqui. Eu gostaria que você mostrasse... Eu peço aqui a técnica que me ajude. Mostra como é que você faz o esquema, né? Passo a passo, para que vocês possam realmente avaliar o trabalho que isso dá. Então, quando vocês adquirem um exemplar ou ganham um exemplar desses, não é para que você está lá numa estante da biblioteca de vocês. É para olhar, admirar e respeitar o trabalho do autor. Mostra aí para nós, amigo. Essa fase, que é a fase do desenho a lápis, não é a fase primeira. Aqui já foi feita a pesquisa, já foi escrito a versão, o roteiro, já foi diagramado, já foi dividido em quadros e já foram feitos os esboços preliminares. Aqui já são o desenho definitivo em lápis. Então, é feito esse desenho definitivo em lápis. Depois, na fase seguinte, cada traço a lápis é coberto com um nanquim. Isso é feito pelo método antigo. Uma peninha de nanquim, que eu tenho uma coleção de penas, molha na tinta e traça, cobrindo os traços de lápis com o nanquim. No estilo que eu utilizo, eu faço só os contornos e deixo a massa de sombras para ser feita com pincel, com cores. Então, eu utilizo para fazer os contornos o bico de perna, o conhecido chamado bico de perna. Molhando a perna no nanquim e fazendo os traços. Cada figura é desenhada assim. O passo seguinte é a colorização. Então, com aquarela, pincel e aquarela, aqui nós temos um quadro que está na fase do nanquim e um outro já colorido com aquarela. Então, cada tom que se vê é colocado com o pincel. Molha o pincel na água, passa na aquarela e passa no quadro. Várias vezes até que fica essa imagem que se deseja. Aqui, uma outra página com... Parcialmente com nanquim, bico de perna e com aquarela. O quadrinho finalizado. Aqui, eu tenho uma página já completamente pronta. Depois que todas as páginas, nesse caso, eu vou ter 180 páginas desenhadas em quadrinhos e mais em torno de 100 páginas de texto. Quando está nesse estágio, se leva para uma empresa e se faz o escaneamento. Passa-se para meio eletrônico todas as imagens. Aí, eu entrego um pendrive com as imagens para o meu filho e ele vai colocar o texto. Esse texto que aparece aqui nos balões, nas legendas. Eu passo para ele os arquivos de texto e ele coloca no computador o texto no local certo. Com o tipo de tinta, de letra escolhido. Ele também faz o trabalho de limpeza. O pincel que saiu, a mancha de tinta que ficou fora do lugar. Tudo isso é limpado no computador. E depois, reduz para a dimensão da impressão. Pega a imagem, monta a capa, a lombada, tudo no tamanho certo. Todo esse trabalho tem que ser feito para que fique pronto para a impressão. E só então, esse material é mandado para a gráfica que é impressa. Em geral, eu tenho usado papel cochê, é imprimido em capa dura, encadernado. Então, fica um aspecto mais luxuoso e mais caro. Por isso, eu preciso de uma empresa ou de várias empresas que patrocinam. Eu preciso ser uma só. Aqui, como curiosidade, nessa história, tem uma sequência em que a notícia do Contestado, da Guerra do Contestado, é divulgada no Brasil inteiro e as pessoas comentam. Então, eu mostro uma cena, pessoas de esterro da época, na praça, lendo um jornal, tendo como fundo a igreja, a nossa igreja catedral. Outras em Curitiba, lendo e comentando. E me coloquei com a minha esposa, nos trajes da época, lendo o jornal e comentando os aspectos também do Contestado. Aí fica um registro pessoal dentro da história. Os menos avisados que te conhecem, que veem isso aí, eles poderão assim, o pessoal fora da casinha, dizer assim, poxa, como o professor Leutério está bem conservado. Naquela época, é ele mesmo. Agora, eu gostaria de fazer um comentário, amigos. Eu sempre me interessei por armas, sempre pratiquei tiro-alvo, gostei dessas coisas. E alguma coisa sobre revólveres, fuzis, eu conheço alguma coisa. E quando eu vi aqui, eu olhei, e teve aqui, não sei se, não, não está aqui. Esse revólver ali. É, aqui, por exemplo, eu disse, olha, isso aqui é um revólver, que na época, às vezes, é um calibre 38. E depois também eu reconheci uma Winchester, 44, de 1892, que foi a primeira, não, a primeira edição da Winchester foi de 1873, mas ela tinha um cano sextavado. A 1892 já era a mais moderna, que é copiada até hoje, né, pela Puma, Puma 38. Bom, e eu digo, puxa, você tem até o detalhe dos tipos de armas que foram usadas no evento do Contestado. E ele me mostrou aqui, exatamente neste quadro, que os rifles de guerra usados pelas forças do Exército, né, eram fuzis pesquisados historicamente e ele copiou o desenho exatamente desses fuzis. Então a gente vê o detalhe da pesquisa histórica que tem em cada... É como se vocês estivessem mergulhando no passado com roupas, armas, os locais, realmente foi aí e foi pesquisado. É como se você estivesse entrando no passado de forma estática, não dinâmica, não é um filme, é uma fotografia feita à mão. Então, amigos, olha, eu só posso mesmo admirar o trabalho do meu bom amigo Eleutério Nicolau da Conceição e dizer que estou tendo o privilégio, vocês também, né, só que eu estou vendo mais de perto, de ver como é que vai ficar o próximo livro dele, o próximo projeto, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Eu sei, Eleutério, que você, ao receber o financiamento pela Lei Rouanet, você não vende os livros, você distribui porque você já recebeu pelo seu trabalho. Então você está sendo ético, mas um parabéns para você. Agora, eu sei que você distribui isso para escolas, então que fim você dá para essa edição que você recebeu? Pois não, pelo projeto são impressos 3 mil exemplares. Desses 3 mil exemplares, 1.400 vão direto para a Secretaria de Educação do Estado. Isso dá um exemplar para cada escola estadual, além de alguns exemplares para as autoridades. Depois eu também distribuo para as Secretarias de Educação Municipais de Florianópolis, cidades vizinhas, São José, Palhoça, Biguaçu, para bibliotecas da Universidade Federal, da UFSC, da UDESC, Biblioteca Pública de Florianópolis, e para entidades culturais, como Instituto Histórico Geográfico, Academia de Letras, Bibliotecas do Instituto Estadual de Educação, alguns colégios, e para pessoas, professores que me procuram e pedem um exemplar. Desses todos, eles são distribuídos à medida que são, desses outros que sobram, à medida que eu sou solicitado, eu vou divulgado. Sem contar que no dia, eu sempre faço um lançamento oficial, e no dia do lançamento são distribuídos gratuitamente em torno de 100 exemplares. Então, amigos, olhem, fiquem de olho, o próximo lançamento estejam na fila, porque, sou testemunho, vale a pena ter isso na biblioteca, vale a pena divulgar, vale a pena ler, para ter a real dimensão do que foi esse drama histórico da Guerra do Contestado, e também, para a gente ter uma noção bem clara de como foi realmente fundada a antiga Nossa Senhora do Desterro. Lastimavelmente, os livros de história que nós temos, eles são muito, são genéricos demais, e nem sempre correspondem à real realidade, desculpem a expressão. Aqui, eu garanto que esta é a realidade, parcial, porque nunca se dá para analisar tudo. A gente perde fatos da história, e eles acabam caindo no esquecimento, mas o que tem aqui é sério, foi pesquisado em detalhes, o exemplo que eu dei do desenho das armas. Então, amigos, vale a pena. Leutério, mais uma perguntinha. Qual é a tua previsão de terminar este trabalho? Bem, o prazo limite que eu tenho é dia 31 de dezembro deste ano. Caramba, tu vai romper o ano ainda lá desenhando. Desenhando. Puxa vida, você está dentro do prazo ou você está sentindo que está atrasado? Eu estou dentro do prazo, mas o que eu preciso agora é conseguir um patrocínio. Preciso encontrar empresas que entendam o valor do trabalho e queiram associar o nome da empresa a esse trabalho. Porque, por determinação do projeto, vai impresso na capa do livro e na primeira página que apresenta o título, o logotipo da empresa junto com o logotipo do Ministério da Cultura, isso em todos os exemplares. Então, amigos, donos de empresa que, porventura, estejam assistindo a este programa, dá para avaliar a qualidade do trabalho, a profundidade do trabalho e vocês vão pagar imposto de renda mesmo. Por que é que vocês não fazem uma doação em prol da cultura que, cá entre nós, ninguém nos ouça, mas o Brasil está precisando muito de cultura. E isto é cultura. Para que a gente se orgulhe da nossa história, se orgulhe de nosso povo e se orgulhe do local em que nós nascemos ou que escolhemos para viver. Me permite, Damao, eu tenho impresso o projeto, como foi aprovado pelo Ministério da Cultura, com todos os detalhes de objetivo, de conteúdo, cronogramas e orçamento aprovado, tudo detalhado pelo Ministério e impresso para apresentar para as empresas que, por acaso, se interessarem. Bom, quem te conhece sabe que você é prolixo, cuidadoso e detalhista. Eu estou vendo aqui uma coisa que me foi mostrada. Eu peço aqui a técnica que enfoque nesta fotografia aqui. Esta fotografia, meus amigos, ela está aqui feita em quadrinho, vamos dizer, pintada, mas ela é cópia fiel de uma fotografia tirada em 1912. O funeral do coronel João Galberto, o líder da Força Pública do Paraná, que morreu no combate em Irani, primeiro da Guerra do Contra o Estado, onde também morreu o monge José Maria. Um evento militar onde os comandantes dos dois lados morrem no primeiro embate. Então, isso é um fato interessante. E raro, né? Porque, pelo que a gente conhece, os comandantes ficam sempre na retaguarda. Esse não, estavam na frente de batalha. Olha, olha um exemplo a ser seguido. Não é que nem aquele famoso que general batalha. Os soldados, preparemos-nos e vão. Né? Preparemos-nos e vão. E isto aqui foi, então, uma fotografia que o nosso amigo Eleutério, com bico de pena, traçou tudo direitinho, copiou tudo direitinho. E olhando bem os detalhes, parece mesmo uma fotografia, mas é cópia de uma fotografia. Feita aqui, o desenho à mão. Então, mais uma coisa aqui para a gente dizer, meu Deus, que trabalho, que detalhe, que coisa fora do normal. As roupas, como eram usadas naquela época, as fardas dos soldados, como eram usadas naquela época, tudo baseado em fatos reais e históricos. Puxa vida, Eleutério, você... Algo me diz que você se aposentou e, na realidade, você está trabalhando mais agora do que na época que você estava na ativa. Com certeza. Quando alguém fala comigo e me pergunta, aposentado, eu digo, olha, aposentado sim, mas não inativo. É. Ao contrário. Estou mais ativo agora do que antes. Eu também, quando estava na ativa, vamos chamar assim, eu pelo menos tinha férias de 30 dias e sábados e domingos. Agora que eu estou aposentado, quem foi que disse? Pois é, a gente aproveita todo o tempo livre para fazer alguma coisa, né? Principalmente o que gosta. Exato. Isso é importante, né? É um trabalho que, de fato, ele cansa quando se fica muito tempo fazendo, mas é uma coisa que se tem prazer em fazer. Esse é o diferencial, né? Portanto, amigos telespectadores, vocês estão vendo aqui a imagem de uma pessoa ocupada, realizada e feliz. Isso é um exemplo a ser seguido em termos de filosofia de vida. Eu também não posso me queixar, faço o que eu gosto, mas eu não vou falar de mim, eu tenho que falar do meu convidado. Ok, amigos, eu mais uma vez peço à produção que coloque no rodapé da tela o e-mail do professor Eleutério Nicolau da Conceição para aqueles que tiverem curiosidade em saber alguma coisa sobre o trabalho dele. E eu tenho certeza, por conhecê-lo bem, que ele estará sempre à disposição. Portanto, amigo, repita aí seus dados novamente. Pô, não, não. É elenico50.com. 50 é o número, né? elenico50.com. E com certeza, com muito prazer, responderei os e-mails que receberem. E se houver alguém que esteja pensando, meu Deus, eu pago tanto imposto de renda, tá, paguem, mas pelo menos separem parte desse imposto de renda para uma coisa meritória e útil. Apliquem parte do imposto de renda para facilitar a publicação desta obra, que, amigos, com certeza vai dar o que falar. Eleutério, chegamos, infelizmente, ao fim de mais um programa da nossa série. Eu devo dizer que estou muito feliz e honrado em ter recebido você aqui no programa e que eu espero que ano que vem, com certeza, depois do dia 31 de dezembro, você estará aqui para falar do seu novo livro. Pois não, Valma, a honra foi toda minha, né? A satisfação de estar aqui. Eu não abro mão de chamar você aqui novamente para ver como é que ficou o novo livro. Obrigado pela sua presença, amigo. Aos telespectadores, espero que você já tenha uma nova visão de como se faz revista de quadrinho séria. E procurem, nas bibliotecas, nas escolas, lerem os livros, as histórias em quadrinhos sobre Santa Catarina, sobre o Contestado, os livros, enfim, realizados pelo professor Eleutério Nicolau da Conceição. Espero que vocês tenham uma ótima semana e, como sempre, já marcamos o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo dia, horário e canal. Até lá e um cordial abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho